Olha, na TraiSucos tem o que você precisa em matéria assim de milho verde, pão pra cachorro quente, só não tem suco, não é verdade, tá deu? Por enquanto não. Suco não tem, mas olha, ketchup, doce, chocolate, tá recheado aqui com o preço bom que eles fazem pra você. Inclusive, há quanto tempo vocês estão fazendo o Shop Tour, tá deu? Há dois meses. Tá fazendo muito sucesso? Por enquanto. Por enquanto e vai continuar com certeza. E olha, tem realmente variedade, inclusive você que tá querendo comprar aqueles carrinhos pra cachorro quente, eles têm aqui, ó, vem ver. Pra vários tipos de automóveis, esse aqui pra que carro que é? Só um exemplo, esse pra Uno, esse pra Towner. Pra Towner. Pra Towner eu faço a partir de R$ 850 em três vezes. Olha, a partir de R$ 850 em três vezes. Mas o importante é que não fura lata do carro. Não fura lata, quer dizer, vai tudo em cima. Agora, se você quiser o carrinho de hot dog, eles têm também, por R$ 145,00 este. R$ 145,00 o carrinho em duas vezes, e vindo aqui eu tenho todo o acessório pra ele, o guarda-sol, o pão. Todos os acessórios que você precisar, agora o pãozinho você vai precisar, né? Olha, pão de cachorro quente, quantos vocês estão fazendo o pacote com quantas unidades, tá deu? Pãozinho no Luca, pacote com 10 unidades, R$ 0,75. R$ 0,75. E tem mais, olha, tem tanta coisa aqui dentro que você nem imagina, viu? Copo, refrigerante. Vamos passar exemplo de copo? O copo descartável, olha o que eles têm de variedade, de quantidade. Esse descartável, você tá fazendo pra quanto de refrigerante? Copo descartável, pra refrigerante, 200 ml. Não tem preço igual em São Paulo. Quanto? R$ 0,65. R$ 0,65, olha aí. Eu garanto qualquer quantidade. Você garante? Eu e o Toninho. Olha aí, ele e o Toninho garantem. Agora, esse refrigerante aqui, ó, é o refrigerante Vedete, a garrafa de 2 litros, descartável. Quanto vocês estão fazendo? É brincadeira, R$ 0,79 da garrafa. R$ 0,79. Olha, não é uma marca conhecida, mas é feito lá em Sorocaba, né, Tadeu? Excelente. Promoção deles vai ficar até sexta-feira, de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Domingo, das 9 até as 4 da tarde. O endereço é Avenida Amador Bueno da Veiga, 1725, na Penha. E o telefone? É 908 5011 684 0263. Traz suco. Suco não tem, mas o que você imaginava que tem aqui... Pode vir que tem muita coisa. E barato.